Bom dia! Passando para desejar um feliz dia das mães, para todas as mães do mundo, e dizer que vocês mães são guerreiras, dizer que todos os dias são tão dias que vocês aturam os filhos, muitas das vezes os filhos rebeldes, mas não importa, mas o importante é que sempre faça o seu papel de mãe, que Deus nesse dia possa estar abençoando cada um de vocês poderosamente, enriquecendo a cada dia de amor, de paz, de esperança, de prosperidade, que nunca falte sobre a sua cabeça a presença de Deus, que nunca falte a esperança de um dia melhor para vossos filhos, e que nunca falte sabedoria, que vocês guerreiras continuem na peleja, acreditando em nossos filhos, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém!